Vocês estão cada dia num lugar e bebem pra cacete, né? Não, a gente bebe. Vocês bebem. Bebem, não tem jeito, tem que beber. Você usava chapéu, não usava? Usava. Não vai mais usar chapéu? É porque eu tinha feito cirurgia, né? Aquela vez que eu vim aqui eu tava de cirurgia. Ah, você fez o implante. Tá vendo que você foi mais esperto que o Matheus Ceará, você fez o implante. Já faz o original, né? Mas ficou bom o cabelo, hein? Tá ficando, hein? Tá impecável, velho. Tá bom o cabelo, velho? Posso passar a mão? Não, não, não. Não, porque você é um depravado. Deixa eu ver. Não, porque você é um depravado. Só quero ver. Não, porque você é um depravado. Se você sentir essa energia aí, né? Se você sentir essa energia aí, né? Se você sentir essa energia aí, né? Daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco vai crescer. O pessoal... E amostradinho. O pessoal fala que eu uso peruca. Você não usa não, né? Você não usa. Puxa aí, vê se eu uso peruca. Pode puxar? Pode mesmo. Vai, rapaz. Não, não, não. Deve de verdade. Pode puxar aí, ó. Deve de verdade. Vê se eu uso peruca aí, ó. Cabelo do Superman. Obrigado. A próxima vez que alguém falar que eu uso peruca, eu vou dar porrada na rua. Eu não quero nem saber quem seja. Vamos ver um trecho do Vitor Hugo. Ah, você caiu do palco. Eu. Sabe aquele inquérito? Mas vai caindo. A gente estava fazendo uma... Um ensaio da nossa turnê. E aí, tinha um momento que a gente se preparou lá que tinha um... É um... Como é que fala? Elevador, né? É, elevador. Aquele bagulho que joga os caras pra cima. Mas ele nem jogava. Você vai ver o boi na minha cara. Mas ele nem jogava a gente pra cima. Na verdade, ele só ia subindo. E aí, a gente no ensaio lá. Ainda bem que foi no ensaio. Não foi na turnê. Mas mesmo assim tem. Mas mesmo assim tem. Aí a gente... Mas machucou? Machucou? Não. Assim, foi um susto mesmo. Foi grande. E ainda bem que foi eu cair. Porque se tivesse sido, né... Tinha me ferrado. O dinheiro. Eu tava com o violão, né, velho? Eu tava com o violão na mão. E ele tinha... Imagina. Que três péta em mim lá. É. O violão caro, quebra o violão. Mas foi um tom, foi um susto. Não, o problema não é o violão, né? O violão a gente consegue. O problema era eu mesmo. Ah, eu nem pensei em você. Desculpa, cara. Você foi mal. Deixa eu ver aí. Cadê? Rapaz, um susto que eu tava lá. Opa! Morra, bicho! E você na platéia aplaudindo e você se quebrando? Você se quebrou? Toda a platéia aplaudiu. Machucou? Machucou? Não, não machuquei, não. Mas foi um susto muito grande, né? Porque você não espera, né? Você acha que tá tudo certo ali, né? Que vai dar tudo certo ali. Foi subindo, foi subindo. Isso foi até bom, cara. Que a gente já tava com medo, né? E quando a gente foi levar pro show isso, A gente fez dois shows usando ele. Aí no primeiro show você já subiu assim com medo dessa porra, vai descer de novo. Aí subiu, beleza. Aí no segundo show também subiu. No terceiro, os meninos foram, da equipe, até que foi olhar, foi montar e olhar, o cabo tava partindo de novo, você acredita já? É um cabo de aço, né? É sabotagem. É, aí eu falei, peraí, não pensei nisso. Parece que alguém aqui quer carreira sola, hein? Cuidado. Parece que tem alguém aí, parece que tem alguém mirando carreira sola aí. Não pensei nisso não, né, cara? Isso, cuidado. E aí, cuidado. Cuidado.